Não, muita gente gosta disso, mas uma vez eu falei assim, vou parar de encher o saco. Falei na fase que tava com essa aí, vou parar de encher o saco seu. Aí eu falo assim, pelo amor de Deus, não para não, não para não, porque o povo adorava aquilo. E às vezes eu falo assim, mas às vezes eu fico puto com você mesmo, cara. Eu mandava ele, ele entendia, ele me olhava como um ET. Ele falava assim, você é boa demais. Aí hoje eu sou amigo dele, porque ele me aguentou. Ele me aguentou, cara, ele me aguentou. Houve essa aqui, a Marina falou, Dudu é massa demais. Beijo pra Marina. O Renato Prado falou, quanto ficou o sub-17? Ficou 6x2 pro Atlético, o Atlético passou. Wesley Freitas já lançou a hashtag, Caju, volta pro grafite. Você conhece essa? Grazi Santos, você conhece? Conheço Grazi. Acabou de mandar aqui. Eu vou tentar me enfrentar. Amor, você arrasa. Sensacional a sua participação. Os meninos exploraram todas as suas melhores... Agora vem a melhor parte. É o melhor podcast. Sabe tudo, velho. Você gostou, meu bem. Sempre tem... Eu também sei fazer assim, fundir também. É o famoso Glenn, Glenn, Glenn. Ela cuida bem demais, cara, de mim. Nossa. E outra coisa, se eu tô conseguindo montar essa peça, é porque o meu ambiente familiar está maravilhoso. É isso. Porque eu faço tudo pra vacalhar, eu reconheço. Mas ela de uma sabedoria também, de uma coisa assim, de me tratar bem, de deixar o ambiente todo propício, cara. Pra eu trabalhar. Me cuida, cuidado mesmo, sabe? Eu tenho um orgulho dela, tanto que eu amo ela. E já veio com um pacote com o Samuel, que eu não sei nem... O Bençola, o Samuel? Tem 13 anos, cara. Mas eu trato ele como se fosse bebê até hoje. Olha, a pedra, o checho... Meu ídolo é o Samuel. Que coisa bacana, velho. E quando a gente tá amando, tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais fácil, velho. E o amor que eles me ofertam lá, transborda. Ofertando! Não, e te ofertando. O Rafael Cunha falou aqui, ó. Tamo aqui esperando as dicas de livro pra fechar o podcast. Ah, é verdade. A dica de livro, de livro infantil. Um livro muito bom que tem. O dia que a minhoquinha entrou no buraco do tatu. Nossa, é lindo. Gravuras lindas. Você vai abrir. Você vai ver. E tem a minhoquinha. E tem o desenho do buraco do tatu. E ela vai entrando. Nossa, você vai todo furido. Capa dura. Bom. Bom, velho. Você vai ver. Sério mesmo. Poco vai dar pro seu filho. Dá pro seu filho que vai gostar. O dia que a minhoquinha entrou no buraco do tatu. Maravilha. Ô, gente. É, muito bom. Perfeito. Perfeito. Cara, olha só. O Bora pra Resenha tá se tornando cultural. De livros. Quem diria, né? Quem diria. Vocês estão bem de livro também. Eu também estou no estante. Esse a gente tem. O dia que a minhoquinha entrou no buraco do tatu. A gente já tem. Já temos ele. Ô, Caju. Todo mundo que vem aqui participa de uma apostinha. Certo. Então, não sei se dessa vez você não tem os 20 reais, mas 10 você tem que ter. Porque a gente vai fazer cada um aqui apostar 10 reais pra fazer aquela apostinha casada na KTO. Qualquer coisa desconta. Posso? PIX? Pode ser PIX? Qualquer coisa a gente pode ligar pro Rodrigão. É, desconta do cachê da Dona Odete no próximo show. Manda 10 reais pra cá. Ah, é, pô, Rodrigo. Rodrigo, ô, Rodrigo, por favor, entre em cena aí. Então, galera, KTO.com, cadastra lá o cupom, bora KTO, ganha 20% de cashback no depósito e vamos começar. Aqui eu vou deixar o Atlético pra você fazer o seu palpite. Você já escolheu os jogos? Já escolhi. Vão ser os três dos mineiros e vamos apostar em Fluminense e Vasco da Gama, que tem tudo pra ser um grande jogo. Então, vamos lá, Marcão. Primeiro jogo, sábado, 4 horas da tarde, no Independência. Cruzeiro e Santos. A odd do Cruzeiro, olha só, 1,85 e pra vitória do Santos tá 4,33. Então, KTO, considerando que o Cruzeiro é bastante favorito pra essa partida. Bom, então vamos ter alegria dupla ou passar raiva duplamente, que eu já tô com o ingresso comprado pro jogo, mas é o Cruzeiro seco. Então, vamos lá, Cruzeiro. Esse canho eu fico feliz duplamente ou se perde a raiva dobrada. Então, vamos nessa aí da raiva dobrada. Já tá apostado aqui. Fluminense e Vasco, jogo no Maracanã, no sábado, 9 horas, Altinho. Então, esse jogo... Também pro Fluminense, a odd 1,71. 1,71. Não sei se tem alguma relação. E pro Vasco da Gama, 4,75. Também o Fluminense, bastante favorito nessa partida. Muito favorito. Nessa partida. Muito favorito. Mas é clássico, eu vou no empate. Empate 3,80. Eu vou no empate. É clássico, eu vou no empate. Eu vou apostar em América e Cuiabá, jogo domingo, 11 horas da manhã. Não tem pra ninguém. Vai ser a primeira... Independência. É a primeira vitória do América no Campeonato Brasileiro. É a América, porra. É uma odd de 1,81. Eu tô nela. Não tem dúvida que o América vai conseguir os primeiros três pontos no Brasileiro. E pra terminar, um jogo difícil do Atlético, que é no domingo, 6,5. Botafogo e Atlético. O jogo vai ser lá no Engenhão. Lá no estádio Nilton Santos. Lá em Botafogo. Só pra você ter uma ideia do... Tem uma história do Jairão, com o Atlético e o Botafogo. É. Daquele peso do tio, sabe? Do cima. Ah? Do cima. Do cima. Você tava lá? Tava. Eu e o Bolivar. Você ficou com raiva? Dá pra contar, não, né? Dá. Dá, que dá. Lógico, dá. Você tem pra nós. Sabe o Bolivar? Bolivar que já fez a parada. Teve aqui, mano. Teve aqui. É aniversário dele agora, domingo, mandou convite, né, Bolivar? Sábado ou domingo é aniversário dele. Não mandou convite pra cá, não. Bolivar. Aí o Bolivar falou assim, pô, gajo, vamos, vamos, a gente pega um... Nós somos de quê que nós somos, cara? Fomos de avião, chegamos lá do avião, cara, pra chegar num apartamento. Ele tem um apartamento ali, bem lá, em Copacabana ali mesmo, a mãe dele, no arrozinho quente, assim, mas é um quarteirão, assim, né? Apartamento grande lá e tudo. Aí foi eu, ele, dois amigos dele, um advogado, outros aqui. Os caras, gente boa pra caramba, esqueci o nome, cara. Uma galera que sempre andava com a gente, já que a gente ia junto nos jogos e tudo. Antes dele mudar, né, pra fora, que ele morou fora e tudo. Aí a gente... Aí ele me convenceu aí com ele. Cara, eu ia na minha loucura. Eu tava naquela loucura de agente, com a Ju de Totonha e tudo. Eu falei, nossa, que loucura, sabe? Eu vou lá, vou bater lá, vou. Pegava, pegava, pegava. Mas aí o trajeto, cara, de trânsito, do lugar, do aeroporto até Copacabana, cara. Tudo parado. Mas demorou tanto. E começou a me dar um surto, me indique de porra, que puto. Tava puto. Falei, nossa, que programa. E o jogo era nesse dia mesmo? Ele rindo, ele rindo, assim. Era, nesse dia mesmo. Mas foi um apapitamento, um apapitamento. Começou a chegar um monte de caminhonete, de carro, de vinho de BH. Com a prima errada do Sul, a Bolivar. Dos meninos novinhos, velho. 16, 17 anos. E aô, né, camisa do Galo no Rio. Falei, ai, Bolivar, essa galera vai no campo com a gente. Nossa, tudo tranquilo. Bom dia. Eu fiquei uns 10, cara. Uns 10, cara. Já entramos no metrô ali, perto. Tinha o metrô, já entramos. Pra ir pro jogo, os caras com camisa. Foi no Maracanã? Não, foi no Genhão. Foi no Genhão. Falou quinta noite. É, porque é a mesma situação que vai ser, né? Por isso que eu lembrei. Aí, eu falei, o Bolivar, pelo amor de Deus, cara. Só aperta pros caras fecharem o casaco, então. Pra não mostrar a camisa do Galo. Pra por que ficar almoçando? Os caras esconderam um pouco, assim, fome. Porque o metrô começou a ver um monte de gente de Botafogo. Pra quê, né? Cheio de criança, velho. E a gente mais velha, a gente começa a pensar, né, pô? Aí fomos, aí subimos, subimos, porra, já cantamos. Aí, tudo bem. Chegamos lá, aí vimos o jogo. Acabou o jogo, aquele roubo lá. Ficamos puto pra caramba. Aí fomos saindo assim. É preciso botar isso lá dentro ainda. No microfone, Caju, senão a gente não consegue ouvir. Aí eu, achando que eu tô na praça, na verdade, cantando um caso pra vocês. Faço trânsito, achando que eu tô no grande teatro praça das artes. Aí eu cheguei, faz isso aqui. Aí tinha uma grade, assim, uma tela mesmo, essa grade de tela, assim, né? Passando assim, em cima ainda, naquele arco, assim, do engenhão. E as pessoas botaram fogo lá, cuspiram a gente, ah, assim, o que é, o puto? Ah, e eles, ah, e voando igual o Botafogo na grade. Ah, e, ah, e, ah, pô, ele, ah, e eu vou levar na rede, assim, ah, acabou a grade. Velho, velho, os caras, velho, veio um cabo, assim, que já havia vindo, assim, eu falei, nossa, entrou uma polícia, só que a pessoa já entrou, cara, de costas dos caras, se espremendo pra gente, ganhando um spray na cara da gente. Pô, eu falei, nossa senhora, eu não entendi falar que ele tava apanhando, e vem tirando, e os caras, eu quero quebrar a pau do caramba, escondido num canto, assim, cara, baixei, não enxergam nada, perdi de todo mundo. Quando eu consegui abrir o olho, assim, mais ou menos, ó, eu vi a rampa, fui descendo, lá, aí fui encontrar com o pessoal depois, lá embaixo, cara, assim, mas foi um... foi um joguinho desgramado, cara. Puto!